Tem tanta coisa gostosa aqui no Extra do Morumbi, você sabe que eu estava olhando tudo que tem aqui, não dá para ver tudo porque aqui é enorme, você tem que vir com o tempo, sabe quantos mil metros quadrados tem esse Extra do Morumbi? 16 mil metros quadrados, de muita promoção, de muita oferta, estacionamento, então é imenso para você já vir aqui e aproveitar todas as promoções, a parte de frutas, verduras e legumes está um arraso, viu? Então, umas coisas deliciosas, dá vontade de você pegar já, saborear tudo que eles têm aqui, promoções, você sabe que o Extra sempre tem, depois é aquela tranquilidade, os corredores são bem amplos, para você vir e ficar à vontade e comprar tudo que realmente você precisa. Você viu como tem coisa aqui? Não para não, está tudo lotado de produto, lotado de promoção e adivinha o que não poderia faltar aqui no Extra do Morumbi, aquela pizza gostosa, saborosa, crocante, que não é congelada, é uma pizza resfriada, que é a Didi Pizza que você já conhece, já provou e já constatou que é realmente muito gostosa. E tem vários sabores, tem a portuguesa, tem a tipo catupiry, tem a mussarela também e não dá para abrir mão, tem a calabresa, a gente tem que ter no freezer de casa, inclusive você que tem estabelecimento comercial pertinho da sua casa, que ainda não tem a Didi Pizza, dê uma ligadinha para a Didi, viu? Eles vão ter um enorme prazer em te atender, para que você tenha a Didi Pizza no seu estabelecimento comercial. Aliás, deixar ali no freezer, chega uma visita de repente, ou você está assistindo o Shop Tour, bate aquela vontade de comer uma pizza Didi, hum, só de falar, ó, dá água na boca, porque é aquela pizza muito gostosa e muito crocante. Você viu que tem vários sabores, então é passar pelo Extra do Morumbi que você vai achar aquela Didi Pizza, esta Didi Pizza aqui, que é realmente uma delícia. Se você quiser informação a respeito da Didi Pizza, você pode ligar de segunda a sexta-feira lá para a Didi, no horário comercial, no sábado até o meio-dia, a Didi fica na rua Majubim 105, no Alto de Pinheiros. O telefone da Didi é 3022 9581 e você sabe agora que no Extra você encontra Didi Pizza, aquela pizza gostosa, crocante, que só de falar, me dá água na boca. Não perca não, coloque Didi Pizza aí no freezer da sua casa.